Bom, estou eu aqui e eu passei praticamente umas 5 horas tentando sair de uma mina e eu consegui sair. Fui cavando pra cima, cavando e cavando e cavando e eu só que eu, sabe, achei coisa pra caramba lá na mina e eita ferro e pra mim não achar, pra mim não perder o local onde eu saí pra mim atrás do bagulho lá que eu deixei no baú dentro da mina, eu fiz esse negócio aqui. Olha só onde eu tô, velho. Não dá pra ver não, eu atingi o último bloco. Olha só, vou tentar colocar um bloco aqui pra você ver. Não vai dar. Ó, o limite de conclusão é de 256 blocos, ou seja, eu não tenho mais como colocar bloco pra você ver a altura que eu tô nessa bagaça. E agora vamos pular. Teremos que morrer pra depois, né, buscar meus itens de novo. Falou? Vamos lá. Preparada, filha? Sim. Tá? Então olha lá. Muito preparada. Vamos lá. Pra que lado você quer que eu pule? Esse. Esse aqui? Aham. Ou esse aqui? Esse aqui. Então tá, vamos pular. Um, dois, três e... Não é pra gritar, tá bom? Uhum. Eu também não vou gritar. Eu vou me segurar. Parece que eu tô no jogo, velho. Um, dois, três e... Já! Já! Bom, agora eu vou nascer aqui na minha casinha, de novo. E vamos dormir. E não, e vamos buscar as minhas coisas, né? Que a gente esqueceu onde é. Era só pra mostrar isso, galera. Se gostou, deu pra curtir. E tamo junto. Beleza? Se inscreva no canal se não tá inscrito. Tchau, tchau.